Pessoal, eu vou gravar um vídeo aqui, o homem da roça Com o pessoal aqui da roça Primeiro tem essa, tem Vou mostrar aqui, essa veinha aqui da roça Agora aqui é a abusada que é a férias Vê essa veinha aqui, bicha enjoada Não tem vergonha não Tá de vergonha de pavo Olha o esposo dela Bicha enjoada Não quer que ele tome nem um bolo de cachaça Filha da bichoca Aí, a bicha enjoada Olha a cara dela Mas é lindo né, você botando a corredor Aí a gente, vou gravar esse vídeo aqui para botar no YouTube Para vocês depois verem Meu canal, o homem da roça É tudo da roça aqui Olha a minha esposa aqui da roça também É, o cara mais cegão que tem aqui em Santana O homem da roça, tem uns gatinhos aqui Os gatinhos E aqui para Mostrar aqui as fruteiras Fruteira aqui da roça Porque está um pouco escuro Está de noite Olha o fogão da roça aqui como é Fogão de lenha Olha a carninha de porco aqui assando Está indo Aí aqui as panelas Do fogo O potinho d'água Que é o pote da roça mesmo Está aqui O pote da roça É o pote da roça É, está indo Bojão aqui Olha o canal, o homem da roça agora Agora aqui é briga, viu Aqui é briga Não, foi eu feito Aqui é briga dessa mulher aqui Viu, o marido Manda um gole de cachaça Coitado passa o dia Coitado passa o dia na roça Limpando o mato Quando chega em casa E o carro Cheio de preguiça Quer tomar um gole de cachaça Ela não quer deixar Fia, fia Viu Para tomar um banho Pronto, eu vou Vou botar para vocês verem aí Depois vocês dêem um like aí para mim Vem Para mim É o povo que vai ver Que vai botar Cresce mais um pouquinho Vê quantas visualizações tem Para a gente ver, viu Tá bom Olha a velha de novo Com o cigarro no bico Olha a filha Tá bom, tchau